Salve pessoal, como é que vocês estão? Hoje é dia de guia completo de um dos heróis mais aguardados do Wild Rift, e eu tô falando dele, o irmão do nosso querido Yasuo, o Ione. O herói tá chegando agora, mas certamente vai se tornar um dos campeões mais queridos do jogo, já que no LoL de PC ele está sempre entre os mais usados. Eu sou o Raul, e bora pro vídeo. E antes de partir pro vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que aparecer por aqui, beleza? O Ione é irmão do Yasuo, e as suas semelhanças não param só na história não. Vocês vão notar que eles são bem parecidos da gameplay também, mas a gente já chega lá. De toda forma, ele é jogado no mid, ou na rota do barão, mas ele se sai melhor no mid, e isso acontece porque, assim como o Yasuo, ele precisa farmar bastante, já que é relativamente fraco no início do jogo. Ele é excelente pra limpar rapidamente a onda de minions e realizar ganks na lenda do barão ou do dragão. O Ione é um guerreiro, que causa muito dano, e também pode ser capaz de buscar aquele alvo mais frágil lá no fundo da backline do time inimigo. Ele também possui ferramentas pra desabilitar o adversário e vencer o combate. Outra característica importante é que ele tem uma mecânica bem diferente em uma de suas habilidades, que permite que ele se arrisque em combate e volte pra uma posição segura logo em seguida. Mas assim como seu irmão, o início do jogo do Ione é meio sofrido. Em geral, ele é mais fraco contra boa parte dos campeões, antes de fechar seus primeiros itens. E contra heróis de ataque à distância, ele não tem nada pra se proteger. Então é muito importante focar em farmar e esperar ficar um pouco mais forte antes de partir pra combates mais arriscados. Entre as suas características mais importantes, eu destaco as ferramentas de controle de grupo que ele tem, que podem beneficiar todo o seu time. A possibilidade de focar e destruir um alvo em segundos e o baixo tempo de recarga de suas habilidades, o que permite que ele realize seus combos o tempo todo. Mas ele também possui fraquezas, principalmente o fato de não ter muito dano no início do jogo e ser vulnerável a campeões com ataque à distância, que podem derrubá-lo rapidamente. O Ione é um herói difícil de se jogar e vai levar algumas partidas pra você dominar o campeão completamente. A principal causa disso é o fato de que ele demora um pouco pra ficar forte, e é fundamental que o jogador entenda isso. O seu kit de habilidades não é dos mais fáceis também, ele é um personagem com mecânicas que você precisa aprender. Além disso, o Ione não tem ataque à distância, então ele precisa partir pra cima do adversário pra eliminá-lo. Caso não esteja forte o suficiente, ele irá perder o combate em instantes. Ou seja, basicamente ele funciona de maneira quase igual ao seu irmão Yasuo. O pico de poder do Ione é no late game, lá no final do jogo. Então ele é favorecido pelas partidas que demoram mais pra acabar. Ele faz uma diferença absurda. Isso acontece porque seu dano depende de seus itens, e quanto mais itens ele tiver, mais dano vai causar. Mesmo que os adversários construam itens de defesa, o poder ofensivo do Ione ainda vai se sobressair. O Ione tem um kit extremamente interessante, e além de ajudá-lo a derrubar qualquer adversário no late game, esse kit também pode auxiliar bastante o time, já que ele pode jogar os adversários pra cima com efeito em área. E isso pode ser muito bem utilizado por alguns campeões, como por exemplo seu irmão Yasuo. A Shaya também é uma ótima aliada, já que pode aplicar seus combos nos inimigos desabilitados. Como citado anteriormente, uma das fraquezas do campeão é o fato de ser um herói corpo a corpo e que precisa ir pra cima do inimigo. Então adversários que podem ajudá-lo a sobreviver mais tempo, o ajudam bastante. Como por exemplo a Yumi, ou a Lulu, por exemplo. Em relação às suas habilidades, você vai notar certa semelhança com Yasuo, já que seu kit todo gira em torno de produzir muito dano e tentar sair vivo. Ele não é um bom assassino, apesar de parecer, então não espere usar ele pra ficar entrando no combate e fugindo. Se você entrar em uma luta, vai precisar vencer. Então é importante saber usar as habilidades de forma eficiente, e pode entender como elas funcionam. Começando pela passiva, ela se chama Caminho do Caçador. O Yoni usa duas espadas pra atacar, e quando estiver batendo, a cada segundo ataque ele vai causar dano mágico também. Esse lance de causar dano físico e mágico está relacionado às duas espadas que ele carrega, e isso vem da história dele. Foi traduzido pra gameplay aqui também. A primeira habilidade se chama Aço Mortal. Essa habilidade é bem simples e você usará ela o tempo todo. Ela simplesmente é um golpe que você irá dar em linha reta, causando dano. Assim que acertar duas vezes qualquer alvo, essa habilidade vai mudar. Assim que ela mudar, ao invés de um simples ataque, ele irá avançar pra frente, causando dano, e jogando os adversários na área pra cima. Além disso, essa skill é tratada como se fosse um ataque básico, e irá escalar com itens da mesma forma que os ataques básicos. Como vocês podem ver, essa primeira skill é muito semelhante à primeira skill do Yasuo. É uma habilidade muito eficiente pra combinar com o kit todo do Yoni. E no final do jogo, o dano dela é insano. Na segunda skill, que é chamada de Fenda Espiritual, o Yoni faz um corte em uma área em forma de cone, causando dano físico e mágico. Se esse corte acertar inimigos, e isso vale pra minions também, ele irá receber um escudo. Bem parecido com o escudo da passiva do Yasuo. Se atingir heróis inimigos, o escudo será maior do que simplesmente atingir os minions. Principalmente se ele acertar mais de um inimigo. Essa habilidade melhora com os itens de velocidade de ataque. É uma habilidade que além de causar muito dano, é muito útil pra ele permanecer mais tempo em combate. Então procure acertar ela no melhor momento pra se beneficiar desse escudo que ela oferece. Já que certamente o inimigo vai te atacar durante o seu combo. Um bom uso desse escudo pode salvar a vida do Yoni. A terceira skill se chama Desatar da Al. Essa skill é a marca registrada do Yoni. Seu funcionamento parece complicado, mas é bem simples na verdade. Quando usá-la, ele irá avançar em sua forma espiritual, deixando o corpo dele parado onde você ativou a habilidade. Ele vai ganhar velocidade de movimento e todo o dano que você causar na forma espiritual vai deixar uma marca no alvo. E assim que a habilidade acabar, o Yoni volta para o corpo e a marca que ele deixou nos inimigos explode, causando dano adicional. É bem parecido com a Ultimate do Zé. Durante a forma espiritual, você pode clicar novamente na skill pra voltar para o corpo e estourar as marcas nos inimigos. Procure sempre causar o maior dano possível durante esse tempo, já que o dano da explosão das marcas é bem grande. Vai ajudar muito a complementar o combo. Ah, e durante o tempo em que essa skill estiver ativa, seu corpo ficará inalvejável. Essa habilidade é simplesmente fantástica. Ela dá a ele a possibilidade de entrar em uma luta causando muito dano e tendo uma forma de voltar para onde estava logo em seguida. O que vai ajudar muito em uma luta que for desfavorável, por exemplo. Destino Selado é Ultimate do Yoni. Nessa habilidade, você mira em uma área e logo após canalizar, ele vai se teleportar para trás do último alvo dessa área. Causando muito dano, puxando os inimigos para o centro dela e os arremessando para cima. Essa habilidade é simplesmente brutal contra os inimigos, além de poder causar dano em área. Não é preciso nem dizer que ela vai combar bem até demais com Yasuo, né? Existem diversas formas de encaixar esse Ultimate no seu combo. Todas as habilidades do Yoni combam muito bem entre si. Ele é um herói perfeito para vencer um duelo contra qualquer campeão do jogo. Com um pouco de treino, você domina esse kit e pega o jeito. O maior problema se joga de Yoni é não compreender o momento certo de partir para cima dos inimigos, podendo ser derrotados em combates desfavoráveis. Então aprenda a usar essas habilidades de maneira eficiente para evitar ser abatido à toa. Como são muito semelhantes, é inevitável comparar o Yoni com seu irmão Yasuo. Mas não vamos entrar nessa polêmica sem sentido. Como acabamos de ver, eles têm mecânicas muito parecidas e a maneira de jogar com os dois é basicamente a mesma. Então se você já sabe jogar de Yasuo, não vai demorar para pegar o jeito com o Yoni. Mas me diz aqui nos comentários qual dos dois você prefere. Vamos ver qual dos dois irmãos possui mais main players. Eu recomendo que você foque e upar a primeira skill e depois a segunda, e por último a skill 3, colocando um ponto na ultimate sempre que possível. Como dito antes, com esse kit de habilidades é fácil montar seus combos. E eu vou deixar duas sugestões aqui para vocês copiarem. Elas servirão bem para a maioria dos combates do jogo. Esse primeiro combo vai servir para quando você não tiver a sua ultimate disponível. Inicie o combo com a terceira skill, avançando para cima do alvo. Rapidamente ataque com a skill 1, dê 2 auto-ataque e acerte novamente com a primeira skill. Por fim, clique na skill 3 para voltar para a sua posição original. Esse combo obviamente não visa causar muito dano. Vai servir se você quiser trocar dano com o adversário. Ele vai ser muito útil na fase de lentes. E uma segunda ideia de combo vai servir para você eliminar o alvo ou os alvos. Inicie o combo com a sua ultimate pulando para trás do inimigo. Logo em seguida, use a skill 3 na direção do inimigo. Golpeie com a primeira skill e imediatamente acerte a skill 2. Dê um auto-ataque no alvo. Acerte novamente a skill 1, em seguida de um novo auto-ataque. Reative a skill 3 para explodir a marca no inimigo. E se for necessário, use a sua skill número 1 novamente. Dessa vez jogando os adversários para cima. Ao executar esse combo, é importante que você tenha certeza que vai conseguir eliminar o alvo. Pois se não conseguir, vai acabar exposto e sem ferramentas para se defender. Então evite usar em uma luta muito arriscada. Mas fique tranquilo. Dependendo do momento do jogo, o adversário cairá na metade desse combo. O Ione é uma ótima opção contra vários campeões. Mas contra alguns, ele se sai ainda melhor. Por exemplo, o Yasu. Isso mesmo, o Ione é counter do seu irmão. Acontece que embora funcione de maneira quase igual. Até mesmo sendo mais forte no final do jogo. O combo do Ione é mais eficiente contra o combo do Ia. E acabará finalizando a luta mais rapidamente. O Lucian. Embora seja o herói mais forte no início do jogo. Basta que o Ione fique em segurança até ter sua ultimate. A partir daí, a facilidade que ele tem em causar muito dano. E voltar para uma posição segura. Dão certas vantagens contra o Lucian. Que será pressionado e perderá o late game. E a Gwen. A Gwen acabou de chegar no jogo e logo em seguida chegou o seu counter. O Ione é justamente o tipo de herói que a boneca encantada não quer enfrentar. Ele pode partir para cima dela com seus avanços, ignorando a névoa. E a partir daí, o dano dele será muito maior. E tem guia de Gwen aqui no canal, hein? O link tá na descrição. E assim que acabar esse vídeo aqui, dá uma conferida lá. Há também alguns heróis que levam certa vantagem contra ele. Principalmente aqueles que podem desabilitar o seu kit. E alguns exemplos são... A Eri. A Eri é bem chatinha no mid. Ela é geralmente usada para parar heróis como o Ione. Por ter ataques à distância, ela pode simplesmente descarregar suas habilidades em cima do nosso campeão durante a fase de lames. Ela também pode usar sua ultimate para desviar do nosso combo, dificultando bastante a luta. A Lux é outra maga do mid que pode levar a melhor contra o Ione. Se ela usar seu enraizamento no momento certo, ela pode simplesmente impedir completamente os avanços do Ione. Se colocando em segurança com tranquilidade. E o Renekton. Mesmo atacando corpo a corpo, ele tem ferramentas bem eficientes para punir o Ione. Se souber usar seu atordoamento e cura, o jacaré poderá prolongar a luta por tempo demais, levando a melhor. Então eu recomendo fortemente que você evite jogar contra esses campeões. E se possível, faça o banimento na Eri. Aqui vai minha sugestão de build para você. Ela vai servir bem praticamente em todas as partidas, mas sinta-se à vontade para alterar qualquer item se você quiser. Qualquer semelhança com a build do Yasuo não é mera coincidência. Como eles funcionam de maneira parecida, naturalmente a build será parecida também. O importante é construir dano e crítico o suficiente para tirar o melhor proveito do seu potencial de luta. Para as runas, conquistador como escolha principal é unânime. Até existem outras abordagens, mas o que queremos é causar o maior dano possível durante a luta. Então você pode copiar a minha sugestão aí também. Resumindo, para jogar bem de Ione é preciso treinar bastante, compreender suas habilidades e seu potencial. O principal motivo de sair do jogo com KDA negativo é justamente o fato de acabar entrando em lutas que não dá para ganhar. Um bom Ione sabe o momento certo de executar suas plays. E para você virar especialista no campeão, aqui vão algumas dicas importantes para você sair daqui pronto para solar qualquer um. A primeira dica é que se você estiver contra um herói que bate corpo a corpo, fique farmando em segurança. E se ele se aproximar, use sua skill 1 de uma maneira que acerte tanto seus minions quanto o campeão adversário. Já se cair contra um herói de ataque à distância, farm mais recuado, mais próximo da sua torre. Lembre-se de que você não usa mana, então use a sua primeira habilidade sem dó. Sempre que ela estiver disponível, ela é sua ferramenta fundamental. Procure sempre estacar a skill 1 e deixá-la preparada antes de um combate importante. Se jogar os inimigos para cima com ela, será bem mais fácil de usar a ultimate. Tanto a habilidade 1 quando estiver estacada, quanto a sua habilidade 3 podem atravessar paredes. Tenha muito cuidado ao usar a skill 3 e nunca use ela quando estiver fugindo, pois isso te fará voltar para cima dos inimigos. Parece algo óbvio, mas se você não prestar atenção, pode acabar fazendo. E quando usar a skill 3, você vai dar um pequeno avance para frente, então sempre use quando estiver tentando alcançar um inimigo fugindo. E aí, gostaram do Yone? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você tiver mais alguma dica e quiser deixar aqui nos comentários, eu agradeço bastante. Não deixe de dar uma olhada na playlist de guia do herói que tem aqui no canal. Provavelmente o herói que você quer aprender a jogar está lá. E deixe sugestões de novos campeões para eu trazer vídeo aqui para o canal. Eu realmente espero ter ajudado. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!